Glórias a Deus! Irmãos, eu saúdo o povo de Deus na Santa Paz do Senhor Jesus. Estais aí, ouvinte da Palavra de Deus, a operação de maravilha que o Senhor tem operado, né? Através do Espírito Santo de Deus me usando na oração, né? Estais aí mais um relato de cura. A nossa irmã Paloma Alves, ela estava sentindo dor nas pernas, irmão. A ponto dela dizer lá em cima, lá ó, no risco vermelho. Eu sentia nas pernas formigamento e fraqueza. Lá no risco azul vai dizer, eu não andava direito, estou andando. Lá embaixo ela vai dizer, mais ainda, estou adormecida nas pernas. Que maravilha, irmãos. Olha aí, o Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia, Ele foi lá e repreendeu esta enfermidade na vida da nossa irmã Paloma. Que estava enferma das pernas. Ela sentia dor nas pernas. A ponto dela dizer também, né? Que não estava conseguindo andar direito, irmãos. Estais aí, ela vai testificar aí, em nome do Senhor Jesus. Olha aí, ela testificando, pastor. Já estava beirando dois meses de dores nas pernas, formigamento e fraqueza. Estava aqui caindo as pernas, me olhando, porque andava repuxando as pernas. E não segurava a minha bebê muito, porque eu tive medo. Olha aí, irmãos. Até para segurar a criança, ela não estava querendo segurar a criança, com medo de cair com a criança no colo, por conta das dores, da fraqueza nas pernas. Mas Jesus foi lá e repreendeu a enfermidade para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, está aí o relato da nossa irmã, Márcia Rodrigues, testificando. A visão que ela teve na oração da madrugada. Ela vai dizer que viu, no momento da oração, ela viu quando o Senhor derramava fogo nas minhas mãos. Fui renovada e vi até o celular, saía fogo. Derramava fogo. Foi tremendo o operado do Senhor. Lá embaixo, olha lá, ela vai dizer. Essa noite viu o Espírito da Morte no meu quarto, uma fumaça negra. Depois, o pastor já sorou, aconteceu toda essa glória. Está aí, irmão. A nossa irmã Maria, lá em cima, vai dizer. Pastor, a oração da madrugada é muito importante, porque está socorrendo muitas pessoas. Louva a Deus pela vida do pastor. Amém, irmã. Nossa irmã cooperadora Maria Gabriela vai dizer. É verdade, está me ajudando muito. Depois que conheci a live do pastor, estou indo direto. Estou sendo... Eu sou nova convertida. Está me ajudando muito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, participa da oração da madrugada. Está aí o relato daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem operado no nosso meio, para a glória de Jesus Cristo de Deus. Está aí também a nossa irmã Luana Karine, irmão. Ela estava passando por um momento de contra-ataque espiritual do inimigo. Estava desesperada, mas no momento da oração, o Senhor enviou o anjo lá. A ponto dela dizer. Olha para você ver o que ela vai dizer. Lá em cima, lá. Não, pastor. Passou todo o desespero também. Lá no risco vermelho, ela vai dizer. Irmão, eu senti algo muito forte. As minhas mãos pesaram. Meu corpo arrepiou. E a angústia saiu. Eu senti ele aqui muito forte. Lá no pontinho azul, ela vai dizer. Irmão, eu estava sentindo umas pontadas esse dia. Muito forte. Próximo ao estômago. Eu pensei. Eu acho que tinha comido alguma coisa sacrificada. Muita dor no coração, no pulmão. Como se eu fosse morrer. E Jesus Cristo, irmão. Nesta madrugada, ele envia o anjo. Enviou o anjo para batalhar em prol da sua ceba. A ponto dela sentir ali o anjo de Deus tocando nas mãos dela. Entregando vitória para ela. Deus enviou um anjo até ao lado da nossa irmã Luana Carine. Pela permissão de Jesus Cristo de Deus. E ali o anjo do Senhor começou a tocar nas mãos dela. E ela mesmo sentiu. Ela sentiu o anjo do Senhor tocando nas mãos dela. Ela vai dizer lá. Eu senti a angústia. A angústia saiu. E eu senti ele aqui. Foi muito forte. Mas que benção, irmãos. É o mover de Deus na oração das madrugadas. Irmãos, é benção. Vamos buscar o Senhor. Porque grande é o agir de Deus na minha e na tua vida. A nossa irmã Priscila Rocha. Ela vai testificar também. Lá em cima. Em uma das orações com o pastor Gerson. O anjo do Senhor também me visitou. Confirmando a minha vitória. Segurou minhas mãos. Colocou lá no alto. Foi tremendo. A nossa irmã Rosiane Oliveira. Lá embaixo ela vai dizer. Na madrugada anterior. Deus também usou o pastor para revelar. Revelando os teus mistérios. Que estavam acontecendo na minha vida. Naquela madrugada. Olha aí, irmãos. Então é as manifestações do Espírito Santo de Deus em nosso meio. É Jesus Cristo de Deus que tem. E vai continuar operando as maravilhas dele. Igreja do Senhor. Você que ainda não é inscrito. Inscreva-se neste canal. E também venha juntos receber a bênção do Senhor Jesus. Na oração da uma da manhã. Na oração. Muitas das feitas. Quando eu estou orando no monte também. Os irmãos participam. E também acabam recebendo a presença de Deus. O renovo de Deus. Os mistérios de Deus. Cura e libertação. Irmãos. Que Deus venha abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua casa. O teu casamento. Em nome de Jesus. O teu filho. Que Deus possa neste momento. Ficar com cada um dos meus irmãos. Com cada uma das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor Jesus. Amém.